Oi, turma! Oi, turma! Bora, turma! Valeu, turma! Bora, mano! Tô com a garganta ruim, mano! Tô com a garganta, ó! Tô até gaguejando! Tô com a garganta ruim, mano! Mas bora lá aqui pra mais um vídeo aqui no canal do Louco São Paulino, mano! Peguei uma gripe resfriada! Nossa senhora! Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo! Deixe seu gostosinho aí, que é importante! O crescimento do canal! Tá certo, turma? Deixe aí seu comentário também! Tamo junto! Bora, que nem vai falar! O São Paulo vai fazer uma proposta pra um meia que joga na Alemanha! Moleque é bom de bola! O São Paulo tá preparando uma proposta pra ele! E vamos falar sobre Dona Leila Pereira, que anunciou, apresentou o avião do Palmeiras e alguns palmeirenses ficaram bravos com ela, sob algumas declarações que ela deu! Tá certo? Bora agora então falar do São Paulo primeiro! Vamos pro São Paulo primeiro, mano! Segundo o André Hernan, o São Paulo prepara uma oferta pra Rodrigo Salazar! Isso mesmo, jogador meia de ligação, joga no Schalke 04, o Schalke 04 da Alemanha, mas o Schalke caiu pra segunda divisão da Alemanha e parece que ele não vai ficar lá, ele quer ser transferido e o São Paulo surge com o possível interesse dele! O problema é o seguinte, o pessoal do Schalke, fui procurar saber, o pessoal do Schalke é dinheiro à vista, parece que não falou muito os valores da negociação, tudo do jogador, mas pelo que eu vi comentário em alguns posts, o valor de mercado dele é quase 5 milhões de euros, acho que o São Paulo não tem dinheiro, mas vai tentar uma oferta! Segundo o André Hernan, olha o que o André Hernan falou! André Hernan sabe tudo de São Paulo, setorista de São Paulo! Olha o que ele falou, se liga aí! Olha! Seguinte, meus amigos e minhas amigas, o São Paulo está preparando uma oferta pelo meia uruguaio Rodrigo Salazar! É um jogador que defende a seleção uruguaia, é muito jovem e é um jogador meio-campista, articulador, é um 8, é um 10, é um jogador que tem essa variação no meio-campo, mas é um jogador de criatividade, não tenho muitos detalhes, se essa oferta que o São Paulo prepara, a gente está apurando, claro, evidentemente, se essa oferta é por empréstimo ou compra, é um jogador que, claro, mudaria um pouco o status do São Paulo, mas eu tive a confirmação do interesse, né, ouvi pessoas no Uruguai e ouvi também pessoas no São Paulo, que o São Paulo está preparando uma oferta para esse jogador. Salazar, 23 anos, Uruguai. Bem, cara, eu não conheço, eu não acompanho muito futebol europeu, Uruguai aí é coisa boa, Uruguai no São Paulo dá certo, quero ver onde vai enfiar esse tanto de estrangeiro, mas alguma galera está comentando aí que é muito difícil vir, eu também acho, mano, São Paulo não tem dinheiro, não sei de onde vai surgir essa oferta, tomara, se conseguir, eu falei em alguns vídeos atrás, se conseguir se reinventar, tentar alguma coisa para trazer alguém na janela, beleza, se não, eu acho que devia começar a dar oportunidade para o Rodriguinho. Estou muito confiante com o Rodriguinho, ele vai oscilar, vai, é moleque da base, mas o moleque parece ser bom de bola, ontem ele deu outra assistência, moleque tem entrado, tem entrado bem, vamos ver como é que ele vai se sair bem de uma hora de titular, é lógico que ele vai oscilar, a gente vai criticar ele, se puder trazer outro jogador, melhor ainda, se não, irmão, me parece, vai colocando o Rodriguinho aos poucos, continua ele na reserva e vai botando ele nos jogos, para ver quanto o Grêmio ele entrou bem, ele entrou bem no meio de semana, ele entrou bem no final de semana, ele tem entrado muito bem o Rodriguinho. Vamos ver se o São Paulo consegue trazer Rodrigo Salazar, meia de ligação, mas parece que Palmeiras, Flamengo, Internacional, Vasco, está tudo interessado nele, aí já era, irmão. Se esse time maiado tiver tudo interessado nele, aí o São Paulo esquece que é o time mais pobre desse aí, é o São Paulo. Palmeiras tem dinheiro, Flamengo tem dinheiro, o Vasco é safo, tem dinheiro, o Inter também tem dinheiro, que traz sempre jogador. Então, se essa porra aí, se esses caras for mesmo atrás dele, aí esquece que o São Paulo não vai conseguir competir com esses caras aí. Vamos ver, vamos ver se o São Paulo, vamos ver essa oferta do São Paulo, o que o São Paulo tem a oferecer ao pessoal de Rodrigo Salazar, meia do Chalco 04, meia de ligação, que pode vir jogar no São Paulo. Fala aí, ele aí, de São Paulo, o Eric, ponta do Ceará, o São Paulo tem um pré-contrato, um acordo com o Eric, adiantou muita negociação, e o São Paulo pode estar fechando com o Eric, agora é esperar para ver se ele vem em janeiro, ou se ele vem agora, no meio do ano. O São Paulo vai convencer a galera do Ceará a liberar ele, para ele vir já no meio do ano. Talvez manda algum jogador para lá, já mandou a Ruela, manda outro, cara, manda outro para lá, manda algum bagre que o São Paulo tem em São Paulo, mas tem bagre, manda um lá, cara, e traz esse Eric, então mais um jogador que o São Paulo pode estar, se não vier esse ano, vem em janeiro, tá certo? Eric também, muito perto de ser jogador de São Paulo, vamos aguardar. Galera, a Leila Pereira apresentou o avião do Palmeiras, o Palmeiras comprou o avião, e ela apresentou o avião do Palmeiras. E alguns palmeirenses estão bravos em alguma declaração que ela deu lá. Que, cara, ela é... Muito palmeirense fala que quando ela sai do Palmeiras, o Palmeiras já anda com as próprias pernas, eu também acho. O Palmeiras conseguiu uma estrutura. Esse dia passou na Globo, o CT do Palmeiras é estrutura, você tá maluco, cara. Eu vi só um pedaço, mas eu vi comentário, nossa, coisa de maluco, até o Caio Ribeiro assustou com a estrutura do Palmeiras. O Alex, esses dias, também se assustou. O Alex, do Palmeiras, se assustou com a estrutura do Palmeiras. Já passou aí. Quem quiser ver, tá aí no... Tem algum canal ainda da Globo. Só se você puxar aí e ver o CT do Palmeiras, a evolução que o Palmeiras se tornou. O Palmeiras se tornou o maior time do Brasil. Não era de negócio de estrutura, ele não era. O São Paulo era muito à frente do Palmeiras há 10, 15 anos atrás. Hoje o Palmeiras passou o São Paulo e se tornou um time muito, mas muito estruturado. Tá certo? Aí a Leila... E se a Leila Pereira sair, acho que o Palmeiras anda com as próprias pernas. Mas a Leila Pereira, talvez, gosta de dar uma cutucada aos palmeirenses, né? Ela falou que o avião é dela, mas que o Palmeiras vai arcar com os custos. Que quem comprou o avião foi ela. O Palmeiras não tem dinheiro para comprar. Foi ela que comprou isso e tudo mais. E os palmeirenses ficam bravos, né, mano? Ficam bravos. Ela falou que o Abel Ferreira só sai se ele quiser, que ele nunca será demitido. Isso eu acho. Eu acho. Isso eu acredito nela. O Abel Ferreira pegou uma moral tão grande que é muito difícil de ser demitido. Tá certo, mano? Falou que o Palmeiras não precisa de reforço porque contratou o avião. Porque já tem o avião. Então bota o avião de volante, de lateral, não é mesmo? Bota. Bota o avião de volante. Ela falou isso. Os palmeirenses ficam malucos. Olha o que ela falou, irmão. Se liga. Oh, caralho. O que ela falou aqui, ó. Tá certo? Olha o que ela falou. Vamos ver o que ela falou aqui, ó. Olha o que ela falou. Fica vendo. Não, eu vou mostrar para você o que ela falou. Tá certo? Ela falou a paradinha aqui. Quer ver, ó? Ó. O que ela falou aqui, ó. Eu tenho conflito de interesse porque eu era presidente e patrocinadora. Eu só coloco dinheiro no Palmeiras. Eu nunca ganhei dinheiro, nunca fiz negócio com o Palmeiras. Eu ponho, eu sou patrocinadora, eu tenho um contrato, eu deposito na conta do Palmeiras todo mês esse valor. Então, não existe conflito de interesse nisso. Nesse caso da Placar, o Palmeiras não poderia, não tem condições financeiras de adquirir uma aeronave. Eu tenho. Entende? Então, eu adquiri a aeronave para que o Palmeiras utilize. O Palmeiras vai pagar só os custos operacionais dessa aeronave. Nós sabemos bem quanto o Palmeiras paga, que sou eu que assino o cheque, o enfrentamento de aeronave. Nós temos as cotações de empresas que fretam pagando. Tá certo? Então é isso. Mano, nenhum time brasileiro tem condições de comprar um avião do Alain Pereira. Tá certo? Mas tá aí, mano. É uma aquisição do Palmeiras, né? Vai economizar algumas coisas, vai sobrar mais dinheiro para o Palmeiras. Ela, o Palmeiras está bravo porque ela não consegue. Ela trouxe dois reforços para o Palmeiras nesse ano, né? O Arthur e o Richard Rios. E o Palmeiras fica bravo. Agora perdeu o Zé Rafael Palmeiras. Não tem volante. O Marco Rocha, se eu não me engano, está machucado, não está? Então, e aí o Palmeiras fica cobrando. Então, mano, ela falou assim, para que reforço se eu acabei de apresentar o avião? Aí o Palmeiras falou assim, bota o avião de volante no lugar do Zé Rafael. Vai jogar contra o São Paulo. Tá certo? Ela deu a zoada. Falou, o Palmeiras não tem condições de comprar o avião. E quem tem é o carapalho? Quem no Brasil tem condições de comprar o avião? Tá certo? Dona Leila Pereira, egocêntrica pra caramba. Vaidosa no máximo. Mas tá fazendo um bom trabalho no Palmeiras. Já ganhou o título pelo Palmeiras. A primeira presidente do Palmeiras que deixa, às vezes, os palmeirenses loucos da vida. Tá certo? Apresentou o avião do Palmeiras. Agora ela comprou o avião e deu pro Palmeiras o sufrui. Vou emprestar o avião pra vocês. Mas se der problema, vocês vão ter que arrumar. Tá certo? Vou emprestar. Vai ajudar bastante. Mas se der problema, gasolina é com vocês. Já dou dinheiro pra vocês todo mês. É isso aí, a parada. Dona Leila Pereira. Pabllo Maia, turma, que saiu ontem por uma lesão forte. O cara do... Quase quebrou a perna dele, o pé dele. O Pabllo Maia saiu o... Quer ver? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Ó, sobre o Pabllo Maia, turma. Eduardo Afonso. Estive no CT hoje à tarde para uma entrevista. Aproveitei para apurar a situação do Pabllo Maia. Chegou pra representação caminhando. Normalmente, exame de imagem de ontem. Não apontaram lesão grave. O local mais dolorido que incomoda. É a parte lateral da canela da perna direita. Ontem também recebeu a pancada do atleta. Ontem recebeu a pancada do atleta argentino. Torção, tornozelo no pé esquerdo. Não está provocando dor no atleta. Iniciou o processo de repito. Vai jogar sábado, ainda não dá pra cravar. Vai depender da evolução de dor nas próximas horas. Se a dor cessar e não tiver desconforto, vai pro jogo. A tendência será por não ser relacionada. Porém, a área dolorida segue incomodando. Com isso, o Pabllo Maia é capaz de não jogar contra o Fluminense. O Kaleri também está sentindo dor nas costas. Mas não deve ser problema pro São Paulo contra o Fluminense. Tá certo, turma? Então é isso. Notícias do Palmeiras, do São Paulo. Daqui a pouco tem react do Corinthians. Valeu! Tamo junto. É nóis. Um abraço. Tchau! Vou deixar o link da Bet Nacional aí pra vocês. Primeiro comentário fixado. Clica aí no primeiro comentário fixado. Cadastra o Código do Louco São Paulino. E começa a fazer sua fézinha que hoje tem Libertadores, Série B rolando. Tá esperando o quê? Cadastra o primeiro código. Primeiro código aí. Primeiro link no comentário fixado. Código do Louco São Paulino. Vai na Bet Nacional. Você não vai se arrepender. Valeu! Galera, eu esqueci de falar, mano. Da principal que aconteceu com a Lélia Pereira, da gafa que ela cometeu. Ela tirou uma foto com a camiseta do Palmeiras na jalena do avião. Só que com o Palmeiras com o símbolo da Adidas. O Palmeiras é patrocinado pela Puma. Muita gente falou que é fake. Isso aqui não é não. Realmente é verdade. Ela tirou. O Palmeiras tirou a foto. Ela cometeu uma gafa. Peguei a galera que tá falando que foi pra dar uma provocada na Puma. Felipe Fossicani sabe tudo de Palmeiras e falou isso. Até criticou ela. Aí ela postou a foto assim, segurando. Com a camiseta do Palmeiras com o símbolo da Adidas. O Palmeiras é patrocinado pela Puma. Tá certo? Falaram que é um funcionário da Embratel, da Embraer lá. Que é palmeirense. Pediu pra tirar uma foto. Ela foi e pegou lá. Não tinha outra camiseta talvez de certo. Como é que não tinha? Tinha que ter lá. A camiseta do Palmeiras lá, né mano? A camiseta da Puma. Ela tirou cada Adidas. Deu uma gafa. A dona Lélia Pereira. Ela fez propósito, né?